Eu Pensei Usa esse solo, esse som No colo de Deus e no céu Eu nem sei se devo confessar Um certo segredo Uma vontade que dá de repente Um reto repente Acorde um cordel que cai do céu Morri de saudades desse momento Andei tão sozinho, tão só Por tanto tempo Morri de saudades desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo, tanto tempo só Eu Pensei Tanto pra dizer Enquanto esperei Por esse luz, essa luz, esse solo Esse som No colo de Deus e no céu Morri de saudades desse momento Andei tão sozinho, tão só Por tanto tempo Morri de saudades desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo, tanto tempo só Eu nem sei se devo confessar Um certo segredo Um certo segredo Uma vontade que dá de repente Um reto repente Acorde um cordel que cai do céu Morri de saudades desse momento Morri de saudades desse momento Andei tão sozinho, tão só Morri de saudades desse momento Por tanto tempo, tanto tempo só Morri de saudades desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo, tão só Morri de saudades desse momento Morri de saudades desse momento Andei tão sozinho Por tanto tempo, tanto tempo só Morri de saudades desse momento Morri de saudades do mundo